Guilherme, sete anos. Guilherme, entra no hospital para fazer duas intervenções, amígdalas e uma desobstrução do nariz. Resumo, ele volta da operação, chega no quarto e de repente começa a sangrar. Enfermeiros, médicos, todos foram chamados, mas Guilherme morre. Segundo a família de Guilherme, médicos e enfermeiros demoraram a chegar. Põe no cidade. Guilherme tinha sete anos. O menino foi internado na Santa Casa de Assis para ser submetido a uma cirurgia relativamente simples de retirada das amígdalas e desobstrução do nariz, a chamada adenoide. Durante o procedimento cirúrgico, a avó que acompanhava o neto no hospital não foi informada de nenhum problema, mas segundo ela, o menino começou a passar mal logo após a cirurgia, ainda na sala de recuperação. Ele começou a soltar muito sangue ali mesmo. Ainda chamei a enfermeira, veio quatro enfermeiras, catou ele, levou para dentro de novo. Aí demorou uns dez minutos, trouxeira ele de volta para mim ali e falou, avó, fica aí com ele que ele está bem. Por várias vezes, o paciente teria sido socorrido pela equipe de enfermagem, mas segundo a avó, mesmo diante da gravidade da situação, um médico só compareceu ao quarto onde a criança estava internada mais de cinco horas depois. Ele chegou, não examinou o menino, ele só chegou perto de mim e falou, avó, é normal estar aí, não fica preocupada, olha, isso daí é assim mesmo. Aí ele falou para a enfermeira, olha, enfermeira, põe um sorinho, põe um tal soro aí nele e põe não sei o que lá nele aí, é assim mesmo, avó. Só que nós não vamos mandar ele para casa hoje não, avó, deixa para ir embora amanhã cedo. De acordo com um relato da família, o estado de saúde de Guilherme piorou rapidamente, mas ele só foi transferido para o hospital regional, que fica do outro lado da rua, cerca de 14 horas depois da cirurgia. A unidade é referência em atendimentos de média e alta complexidade, mas quando o menino deu entrada na unidade de terapia intensiva, já era tarde demais. Acabou de chegar no regional, não deu cinco minutos e já veio falar para nós, Guilherme cursava o primeiro ano do ensino fundamental e era considerado um ótimo aluno. A avó mostra que uma das últimas coisas que ele fez antes de ir para o hospital foi escrever uma cartinha para o Papai Noel. No recado deixado em um guardanapo de papel, o menino pedia um notebook ou um tablet para ajudar nos estudos. Diante da suspeita de negligência, um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela polícia. Se o médico estivesse com ele ali, ia perceber que era uma hemorragia, ter levado ele para a UTI lá do regional, teria tratado dele, ter parado essa hemorragia. O médico estaria hoje aqui conosco, mas uma vida estaria aqui. Mas felizmente para os médicos, acho que faz a operação, acho que está certo e sai. Esse é o reflexo do caos da saúde no Brasil.